Fala aí galera, tudo bem? Aqui é o Tê no Youtube! Jum! Com o Pedro Vai Pedro Então eu vim aqui para Falar para vocês que hoje nós vamos começar o Vlog de viagem Já 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 quando a gente vai no avião A gente vai no avião E vai pegar esta coisa E não Não se assuste Olha o barulho está Mango! Mango! Mostra aquele Então Não Mostra aquele do Desculpa se é curto Curtam aí Dá o joinha Esse vídeo foi muito 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 Já deu o joinha Então Tchau Tchau Mas esse vídeo foi